Foram encerrados os trabalhos de busca dos desaparecidos no naufrágio do barco Costa Concórdia. O anúncio foi feito pela Proteção Civil Italiana nesta terça-feira. O mau tempo obrigou a suspender as tarefas de resgate dos 15 corpos que continuam desaparecidos depois que o cruzeiro naufragou no dia 13 de janeiro. A decisão foi tomada depois que responsáveis de diferentes grupos de resgate concordaram que não há condições de segurança para continuar com as buscas. Obrigado.